Tudo que eu como sendo dona de restaurante é em processo de emagrecimento, bora aproveitar o hype desse tema. Nesse dia eu acordei às 7 da manhã na força do ódio e já fui tomar água. Mas comecei a academia nessa semana, então bora tentar encaixar no dia. Aí eu comi uma bananinha, era pra ser ovo, mas não deu tempo de preparar. Mais um bolinho de água na academia e eu tô há meses tratando meu menisco que tá todo arrebentado. Então meus exercícios ainda são bem básicos. Peguei essa barrinha de cereal que vendia lá na academia pra deixar no carro. Aí parei pra comprar umas coisinhas pro restaurante, a barriga começou a roncar. Comi um pouquinho desse mix de castanhas com fruta seca que eu sempre tenho no carro. Aí parada pra tomar minha vitamina do dia. Bora trabalhar e pra minha sorte eu não tinha fila nenhuma pra passar a ponte da amizade. Sim gente, meu restaurante fica no Paraguai. Geralmente isso daqui a fila é enorme, eu fico mais de uma hora, duas. Aí achei tendência esse aviso pro dia, me fez parar pra pensar. E bem-vindos ao Paraguai, meu povo e minha foca. Hora do café da manhã e aqui já era 9h30 da manhã. Dois ovos cozidos com cenoura, vagem, cheiro verde e maionese light. Mistura tudo pra virar um patê, porque só sempre eu comi ovo cozido. Um copo com leite integral e um pouquinho de café. E outra coisa, eu não gosto de café, me julguem. Mais água pra hidratar, porque a cozinha tava bem quente. Parei pra almoçar às duas da tarde. Olha esse pratão bonito, metade era salada. Meia colher de arroz branco, meia colher de feijão carioca. E um frango torradinho, porque eu não sou muito lá fã de carne. Aquela salada cremosa de repolho ali é ossos do ofício, eu tinha que provar um tempero novo. E a colherzinha de creme de alho que não pode faltar. Aí uma balinha pra disfarçar o creme de alho. Pulamos pra mais um copão de yoga, hora da fisioterapia, já são quatro da tarde. Assim que meia da tarde, eu resolvi provar a barrinha de sabor torta-limão. E confesso que me surpreendeu, uma delícia. Finalmente, tava na hora de ir pra casa, tomei um banho. E tinha uns queijos da Argentina pra eu provar. Não achei nada ruim fazer esse sacrifício. Esse pratinho não era só pra mim não, tá galera? Era pra todo mundo da casa. E cara, eu tinha que jantar, né? Mas eu não queria comer comida por causa do restaurante. Rodeada com comida o tempo todo. Tampouco comia queijo puro, que aí eu ia querer cerveja também, né? Como não tinha pão em casa, eu optei em fazer uma tapioca. E usar aquele queijinho lá. Tomate, cereja, manjericão, da orca e requeijão light. Ah, gente, eu esqueci. Antes disso, eu comi uma maçãzinha da turma da Mônica. Aí eu fui editar alguns vídeos e deitei na cama pra ler um pouco desse livro que eu comprei há meses. Tomei vergonha na cara pra começar a ler. Por Deus do céu, finalmente o meu dia acabou. Tchau! Tchau!